Música Enlouquecido, você pode esperar qualquer coisa do Oluca Até mesmo um striptease no meio do palco Rapar a cabeça Fala de tudo, ele faz isso mesmo Eles fazem uma mistura, um som pesado Um misturado com samba, um misturado com funk Tudo ao mesmo tempo Você vê The Fala agora Música Música O que é isso? 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 O que é isso?